a paz de Deus aí a todos tudo bem com vocês pessoal tudo na Santa Paz espero que esteja que começou uma chuvinha maravilhosa aqui em Brasília é e eu resolvi aqui parado resolvi fazer mais uma aulinha para vocês tá recheado de aula aí tá uma aula rápida fácil e objetivo já tô pegando aqui as tintas pegando aqui o pituar que eu não vivo sem o pituar número 4 esse aqui foi Deus que preparou a ajuda que me deu hoje eu ganhei também um monte de tinta né Deus é maravilhoso ganhei bastante tinta e aqui gente eu vou usar só branco e cinza branco e cinza aí para fazer essa esse trabalho tá bom bom vou pegar aqui deixa eu ver azul marinho azul marinho gente vou pegar um pincel número 12 aliás vou pegar aqui esse é número 12 gente é deixa eu avisar aí é para vocês quem quer entrar no meu grupo do WhatsApp de dicas eu tenho um grupo maravilhoso pessoal lembrando que grupo de WhatsApp tem limite né de pessoas e o grupo tá uma delícia é um grupo do WhatsApp não é curso gente é onde você vai receber deixa eu colocar aqui essa tinta onde você vai receber dicas riscos por exemplo esse risco professor onde eu acho esse risco eu jogo lá no grupo para vocês não tem aquele bate-papo tá bom porque é fechado bate-papo só eu que mando mensagem ó a jandir já entrou que bom jandir gostou vai ter dita gente já já tá lá é esse risco e eu ainda mando os links dessas aulas gente tá bom então você dá comunidade na comodidade da sua casa recebe os gráficos e tudo professor paga gente ó ó deixa eu explicar direitinho ó esse aqui é o Zap para quem quer entrar no grupo qualquer um dos dois ou nesse de de cima ou no de baixo é o valor gente que paga é um real a cada semana um real para entrar gente é um real mesmo tá não é que eu vou cobrar mais depois não a gente tá no grupo e ela tá aqui ó falando ela né é prova viva daí você só vai pagar um real gente é para entrar e um real a cada semana é só um valorzinho simbólico tá bom só um valor simbólico você já me ajuda tanto né então não acho justo também eu tá cobrando 10 20 30 reais que não é curso é um grupinho onde eu mando risco mando dicas atualizações de tudo um pouco lá tá bom quer entrar no grupo chama aí no Zap você que vocês vão chamar votado e plantão nesse Zap de cima adicionando todo mundo tá bom ó vamos lá mas vamos aqui para nossa futuro eu vou deixar aqui gente ó deixa eu colocar assim deixar aqui olha lá eu acho que dá para ver daí né tá um pouco de cabeça para baixo mas dá para ver quanta gente pinta azul marinho pincel e eu vou fazer as minhas folhas de azul linha do meio meio tracinho para cima eu jogo aqui fazendo a minha folhinha com azul marinho volto aqui do outro lado ó fazendo essa belezura esse excesso jogo para dentro joga aqui para dentro boa noite gente uma a aulinha deliciosa né ó uma belezura de aula na santa paz do papai do céu venho aqui jogo para cima com a pontinha do pincel eu volto para baixo e jogo o meio excesso ó ó ó ó ó ó ó ó ó já fez a sua azul marinho e já fiz a sua ouro gente com azul marinho e olha que belezura tá colocar mais para cima fazer logo essa puxo aqui no meio e jogo o excesso ó ó volto do outro lado Para baixo E joga o excesso Ao contrário Ó Tá aí já quase feitas Oi Mônica Mônica eu não recebi alta ainda Tá Mônica Ainda tô com o gesso né Como vocês viram E se quiser ver eu posso mostrar Ainda tô com esse abençoado gesso Quinta dia 23 O médico marcou pra retirar definitivo O gesso E eu também Mônica Eu tô fazendo aqui uma exceção de fisioterapia Né Quando eu posso Tô fazendo aqui uma exceção de fisioterapia Porque eu não consigo ficar em pé Né E assim pra mim voltar em cadeira de roda É muito difícil Eu queria voltar pelo menos já com anda já Mas é muito difícil gente A reabilitação É mais difícil do que o tratamento Porque ficar em pé É uma dor Absurda Fecha aquela janela por favor Que tá Muito barulho aqui Da chuva Ó Vamos lá E aí eu pego Gente Vou pegar um contraste do azul Um azul bem clarinho Azul bebê Tá Ou verde glacial Azul bebê Ou verdinho glacial Pego o pincel Pego o pincel Número 12 E eu volto aqui ó Fechando essa belezura Deixando mesclar No azul Ó Eu passo E ela vai mesclando aqui no azul Tá vendo? Tá vendo? Passo E ela vai mesclando no azul Feito isso Eu volto Ó Voltei Toco aqui E eu Volto Toco E volto Está feito aí As três olhinhas Com azul Tá vendo gente? Que belezura Gente O zap aqui repetindo É pra quem quer entrar No meu grupo do zap De pintura Ou de É De pintura né gente É onde eu vou deixar Riscos É Riscos Dicas Uma belezura O grupo maravilhoso E link também Das aulas Toda aula que eu aplicar Eu deixo lá o link Tá certo? Professor Paga quanto? Gente É só um real Não é diário Ou por cada risco É um real A cada semana Um real Que dá quatro reais Por mês né gente? É só uma ajudinha De custo Tá pessoal? Olha lá Vamos aqui Pego o pituá Pego o branquinho E a gente pinta O primeiro Que tá por baixo Branco Gente Eu ganhei uma caixa De tinta Uma belezura Já vou usar um aqui Ó Branquinho Você vai fazer isso Ó Tá ó Passar aqui Nas pétalas Não se preocupa Com o Ó Com o acabamento Com o Né O contorno Aqui a primeira mão Quando você trabalha Com o branco A gente Usa duas mãos De tinta Ó Aqui é o miolo E eu venho Pituar Só preencho aqui De todo jeito De qualquer jeito Pra mostrar pra vocês Que pintura Não é essa É coisa Como eu posso dizer É uma coisa Nessa coisa É É Essa coisa assim Gente Que eu preciso Ficar tão tenso A maneira é mais fácil De pintar Tá bom? Ó Peguei aí Agora eu vou pegar Aquele pincel Que eu tava Trabalhando com ele Pode O valor que quiser Tá gente Um real Dois Três O que você sentir aí Você pode É só uma ajuda de custo Porque tem gente Que não pode Né gente É por isso Que eu cobro Só um real Ó Tá aqui o zap Chama nesse Que eu vou tá Online Ou nesse Qualquer um Que você chamar Vai ser atendido Qual a sombra Do branco Cinza Sombrinha do branco É cinza Eu pego ó Aqui Aqui Faço logo um círculo Tá bom? Um círculo E aí eu vou Jogando o branco Para cima Ó Jogando aí Cinza lunar Para cima Tá bom gente? Ó Cinza lunar Joga para cima Vai jogando aí O lunar Pega aqui um pouquinho Do lunar Ó E eu venho aqui Embaixo Tá gente? Porque aqui Tudo que tá por baixo Recebe sombra Vou escurecer Um pouquinho mais Vou pegar aqui Uma isquinha do preto Ó Que eu quero mais Escuro Gente ó Tanto aqui ó Ou pode ser o cinza chumbo Tá ó Só com cinza Aqui Tá? E vou jogar aqui um pouquinho Nas latas Mais para a lateral Aqui ó Tá? A gente joga aqui um pouquinho Do preto E dá aquela Esfumadinha Só isso Nossa Brunçou Como tá estranho Calma Agora a gente Vem Com o branco Branquinho Tinta na ponta Do pincel E agora é a mágica Né? Venho aqui E jogo Deixa eu limpar Mais pra você Porque o seu Já tava um pouquinho Sujo do preto Ó Deixa eu tirar daqui E aqui é só pra quem quiser entrar no grupo Tá gente? No grupo de pintura do professor Jairo Do WhatsApp Ó E eu jogo gente ó Você só vai aqui ó Jogar para baixo Fazer suas pétalas Percebam que ele volta mais branco Agora sim Eu me preocupo com o meu contorno E vou limpando Essa belezura Professor É indicado pra qual? É pra que essa flor? Toalha vermelha demais Toalhas pretas Um tecido que você vê que é uma cor muito escura Que você não vai obter sucesso aí Colocando uma cor muito branca Você pega Ó Muito Outra cor né? Então você pega Faz ela assim gente Umas flores brancas Bem Belezura Olha aí Vendo? Pega o branquinho aqui na ponta E aí você vem definindo ó Definir aqui um pouquinho Ó E venho nessa também aqui no meio né? Porque ali tem sombra lá em cima Olha que belezura Não perde né gente? Que ela fica aí postada Vamos lá Bota o pincel lá E já vou aqui para a outra Branquinho Branquinho Eu venho fazendo isso Deixa eu tirar dali Ó Passa aqui de qualquer jeito Não precisa É tanta preocupação agora Gente vamos lá entrar no grupo Tá bom? O grupo está maravilhoso Onde você vai receber riscos diário Todo dia Tá? Todo dia você vai receber riscos Dicas de pintura Guia de cores Dicas de cores E link também né? O link dessas aulas eu mando lá no grupo Assim que eu terminar a aula Eu mando no grupo Quem quiser entrar no grupo Só chamar aqui Só paga Um real Não é um real por dia não Tá gente? É um real por semana Só um valorzinho simbólico Olha lá O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma mescladinha diferente Nessa de cima Pega um pouquinho do azul marinho Azul marinho Qual eu coloquei nas folhas Venho aqui para cima Venho aqui varrendo para cima Varrendo 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 Ó Pronto Terminei aí Já bem dizer a flor Vamos dar acabamento Aí o que você pega? O branco Gente, olha como é fácil E fica essa belezura Branquinho Branquinho E vem Ó Joga para baixo Ó Branquinho E joga Para baixo Seguindo aí o formato Da nossas belezuras Das pétalas Só isso Gente Tem dificuldade? Tá vendo? É porque Marichela Eu deixei o zap Tá bom? Porque cada pessoa Aqui Para entrar no grupo Tá bom? Eu cobro o valor simbólico De um real Então aí eu tenho o controle Quando o pessoal chama no zap Eu já mando o link Tá? Eu já mando o link E a pessoa Vai depois Transfri Fazer pix De apenas um real É um valor simbólico Que me ajuda bastante Vocês sabem da minha luta Vocês sabem da minha luta Não precisa nem eu Tá repetindo tanto Né pessoal? Mas graças a Deus Tá dando tudo certo Ó E agora eu finalizo Eu faço a última pétala Última para baixo Pétala maior Pétala menor Olha gente Que lindo Coisa simples Para uma toalha de banho Fica uma Belezura Agora vamos fazer aqui O miolo Né Fazer aqui o miolinho Delas Miolo também Muito simples Eu vou pegar aqui Você pega o sépia Ou alguma cor escura Que você tiver aí Vou usar até o preto Coisa bem simples Só fazer aqui uma base Uma queimagem Ó Uma base aqui embaixo Um tom escuro Né Ó Pretinho Uma queimagem Assim simples Coisa Qualquer pessoa pode fazer Tampa a tinta Assim que usa Tampa ela Vamos pegar Siena natural Siena natural Fazer aqui outra base Por cima Dando só batidinha Com o pincel Gente Em cima desse fundo escuro Ó Amarelo limão Amarelo limão Ó E aí você vai Colocando ele aí Ó Se você quiser Também Gente Ai que bênção Entra no grupo É uma delícia Eu já vou jogar Esse risco lá Tá Também vou estar postando Muita aula aqui Pra vocês Gente Aqui na página Risco também Aqui na página Tá bom Não se preocupe É Tem lá Tem aqui na página Né Sempre Deus dá Para todos Ó Cola glitter Vou pegar aqui Um pouquinho da glitter Tá Que eu ganhei hoje Só pra gente Já tá usando aqui Os material Que Deus preparou Aí você pega um pouquinho Assim ó Com o pincel E aí você coloca Essa glitter Muito bonita Essas tintas Pra Natal Pra Natal Pra Páscoa Ó Professor E se eu quiser usar Na flor A cola glitter Limpa o seu pincel Ela é dourada Por exemplo Aqui nesse branco Ela super combina Você pode vir Você pode vir assim Leve Ó Levinha Com glitter Pra dar um charme Pouco Tá Nada de exagero Ó Colocar uns pontinhos Como se fosse um ponto de brilho Ó Gente Pontinho de brilho Ó Olha que belezura Pontinho de brilho Vem aqui Um pouquinho Quando ela seca Ela sai Um pouco Ela fica mais limpa ainda Eu vou mostrar mais de perto Tá Olha aí Eu vou puxar os arabescos Com o azul marinho Ó Gente Tá vendo Deixar um pontinho de brilho Então o brilho Você pode usar ele sutil Eu não gosto de muito glitter Tá Não gosto Aquela pintura muito fantasiada Né Não gosto Mas aí você quer fazer uma camisa agora Né Época de carnaval Muita gente comemora Né Então E eu respeito Né gente A gente tem que respeitar Né Todas as religiões Quem curtiu É Carnaval Páscoa Né Aí é entre ele E Deus Né gente Quem sou eu pra julgar Quem sou eu pra julgar Né gente Sou pobre Ó Tá vendo aí Gente E agora eu pego Mais um pouquinho Do branquinho Ó E a gente dá Uma Batidinha Ó Bem leve Uma pintura Bem leve Mesmo Só batendo aqui A ponta Do pincel Ó Gostaram Aí você pode botar Mais glitter Também Tá Pode misturar ele Com um pouquinho De clareador Glitter Ó Só coloca mais glitter Pode misturar ele Com clareador Também Um pouquinho De diluente Ó Olha aí Gente Cajueiro Alagoa Já passei lá Várias vezes Quando vou amarrar Céu Tá rejando Ó Tá aí a nossa aula Deixa eu mostrar Mais de perto Gente Pra vocês verem O efeito do glitter Tá Ó Deixa eu baixar A câmera Deixa eu só baixar Aqui as tintas Fechar aqui Ó Deixa eu tirar Tentar baixar aqui Ai Deus Chega Jesus Ó Tá vendo Ele dá só Ele vai secar Ele fica bem mais Bonito ainda Tá vendo É só um toque De glitter Gostaram gente Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe aí A todos A paz De Deus